Olha, tá chegando o Natal e Natal aqui no Brasil é verão, né? E eu tava, inclusive, gravando aqui um vídeo sobre espumante, né? Prover esse espumante rosê. Aliás, depois se você puder ver o vídeo, você vai ver que interessante. Eu tava falando sobre as taças, qual a taça que você pode usar pro seu espumante. Mas já falei sobre esse espumante, depois você pode ver em outro vídeo. E agora é hora da gente falar de uma harmonização legal que eu aprendi já há algum tempo e tava pra provar, que é de um vinho de sobremesa com panetone. Legal, né? Esse aqui, eu já conheço esse vinho, inclusive, que é o Vinceros. Olha só, plantana, esse Vinceros. Legal o rótulo, apesar de eu não gostar de rótulo laranja. Não sei porquê também, não sei explicar. Mas esse eu acho que até tá interessante, ele não me desagrada não. Até me chama atenção. Alguns outros laranjas eu, realmente, não curto. E esse é um vinho, deixa eu até já me servir aqui. Esse é um vinho de colheita tardia, feito com malbec. Lá na Argentina. Ou seja, o que é colheita tardia? A uva fica pronta, só que ela não é colhida. Ela fica um pouco mais de tempo no pé, vai ficando com mais açúcar, vai ficando mais doce. Então, é um vinho mais doce, com um pouco mais de álcool. Eu já vou te falar aqui, nem sei se esse aqui tem muito mais álcool ou não. Nem sei onde é que tá aqui a graduação alcoólica, mas eu já falo pra vocês. Aqui, 14,5. É, enfim, não é nada diferente de um vinho normal. Só que ele é um vinho mais doce. E você pode acompanhar isso com sobremesas. Eu vou provar aqui com panetone, que segundo a própria vinícola, né? O pessoal da Fermasa e da Barrica Negra, que é quem importa esse vinho, quem traz esse vinho pro Brasil, disse que é a melhor harmonização aí desse vinho do Vinceros com panetone. Vamos ver. Esse aqui veio esse panetoninho aqui pra mim. Olha só, a produção já deixou cortado pra mim, pronto o negócio. Nada como ter uma boa produção aí. que inclusive queria comer meu panetone, mas eu não deixei. Eu falei que eu primeiro precisava gravar aqui, senão eu só teria esse pedacinho pra mim, viu? Enfim, deixa eu provar primeiro esse vinho aqui, pra gente falar um pouco sobre ele. Eu gosto bastante desse vinho, porque ele é um vinho que lembra muito bem Malbec. Tem aqueles toques de chocolate, aquele toque mais adoscado, só que ele é doce também na boca. No nariz ele não é tão doce não, assim. Não é extra doce, eu diria. Ele é um doce normal, mas na boca ele é mais doce. Vamos ver com esse panetone, é um panetone de frutas normal. Aliás, bom. O panetone tem o doce com aquele toquezinho azedo. Olha, realmente é uma boa harmonização, porque ele tira um pouco de doce do vinho. Então ele dá uma equilibrada aí. Ele sobe um pouco do equilíbrio, um pouco do doce do panetone, e desce um pouco do doce do vinho. Legal, boa ideia, boa dica, que o pessoal da Fermasa deu pra mim, e eu queria repassar pra vocês. De repente aí nas festas de final de ano, você tem panetone, ou tem panetone em casa, eu adoro panetone, sempre tem algum pra eu comer, mas se você for num final de ano aí, quiser fazer uma harmonização, do começo ao fim, e for ter panetone na sobremesa, vale um Malbec de colheita tardia, pode ser esse Vinceros, tá aqui, ou pode ser algum outro que você tenha de sobremesa. Então é isso. Até a próxima, e boas festas pra vocês. Tchau, 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 tchau.